Sessão 2ª Da Assistência Social Artigo 167. O município, dentro de sua competência, regulará o serviço social, promovendo e executando diretamente esta atividade, ou favorecendo e coordenando as iniciativas particulares e de outros órgãos públicos que visem a esses objetivos. Inciso I. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, ao portador de deficiência e ao índio. Inciso II. Assistência ao pré-natal, parto e puerpério e incentivo ao aleitamento. Inciso III. Integração do indivíduo, homem ou mulher, ao mercado de trabalho e ao meio social. Inciso IV. Assistência jurídica gratuita à população carente. Inciso V. Assistência médica, psicológica e jurídica à mulher e seus familiares vítimas de violência, sempre que possível, por servidores do sexo feminino. Inciso VI. Lê na integração de homens e mulheres, portadores de qualquer deficiência física, na vida econômica e social, e o total desenvolvimento de suas potencialidades. Inciso VII. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Inciso VIII. Manutenção de abrigos públicos para suprir situações emergenciais e atender casos de urgente e extrema necessidade. Artigo 168. O município, com base na lei, através do Conselho Municipal de Serviço e Assistência Social, com representação ampla de profissionais da área, poder público e comunidade, fará a triagem e seleção das entidades, que pleiteiem verbas e subvenções. Artigo 169. O órgão de assistência social do município, ouvido o Conselho Municipal de Serviço e Assistência Social, elaborará o planejamento anual e plurianual de suas atividades, para serem incluídas no plano de governo municipal. Artigo 170. A assistência social será prestada pelo município e pelo Conselho Municipal de Serviço e Assistência Social a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, sem prejuízo do disposto nas Constituições Federal e Estadual. Artigo 171. O município assegurará a participação da população na formulação da política de ação social, no controle das ações sociais e da dotação orçamentária respectiva. Artigo 172. Cabe ao poder público, na área de sua competência, coibir a prática do racismo, crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da Constituição da República. Parágrafo único. É considerado data cívica e incluído no calendário oficial do município, o Dia da Consciência Negra, celebrado anualmente em 20 de novembro. Parágrafo único.